Olá pessoal, muito boa noite a todos, biólogo Igor Maquira na área, canal Alerta do Tempo ou se você está assistindo também pelo Ciência e Meio Ambiente, a transmissão está de forma simultânea. Então, eu já abordei isso aqui, mas agora que a mídia está bem acalorada a respeito disso, e não só a mídia, mas alguns institutos inclusive, mas será que de fato nós vamos ter esse super aluninho que eles estão colocando e afirmando aí? Vem comigo, vamos juntos, vamos entender aqui através dos dados, vamos lá. Então, aí vocês estão vendo a parte do Oceano Pacífico Equatorial, a região 3.4, mais precisamente, que gradualmente realmente começa a ingressar em condições de um aluninho, mas nós não temos um aluninho ainda configurado, e vocês vão entender também que as condições oceânico-atmosféricas aí também não demonstram, e eu vou mostrar isso aqui através dos dados, não demonstram um super aluninho por enquanto. Não é que não possa vir, mas isso por enquanto não é demonstrado através dos dados. Realmente a anomalia da temperatura da superfície do mar já está realmente num patamar indicando um aluninho, a atmosfera demora a responder a isso daí. A própria NOA colocou o último boletim que foi divulgado na segunda-feira, da anomalia de temperatura da superfície do mar era de mais quase meio grau, tá? Quase meio grau. Vocês vão ver aqui que na realidade chegou ao valor positivo na data de hoje, 18 de maio atualizado, mais 0,435 graus Celsius, tá? E vocês vão ficar realmente, assim, chocados, assombrados do porquê que então a mídia divulga que o super aluninho está confirmado, tá? Vocês vão ficar horrorizados, né? Então vamos lá, o valor está exatamente no limite da neutralidade, está ali menos 0,4, mais 0,4, da parte do aluninho fraco, né? Mais meio a mais 0,9 e assim vai. Então, tem a região também do... ao longo, né? Ali do... a região do Ninho 1 mais 2, perto das costas do Equador, do Peru, que costuma impactar mais a precipitação e também temperaturas no sul do Brasil, em qualquer época do ano e por aí vai, tá? Que até alguns denominam aí como é um ninho costeiro, não suporto esse termo aí, tá? Esse evento oceânico-atmosférico, né? Desse aquecimento anônimo das águas do Oceano Pacífico Equatorial, nas proximidades das costas sul-americanas ali junto ao Peru, Equador, né? Afetando também, às vezes, o... o Chile, tá? Mas, vamos lá para os dados aqui, ó. Vamos lá. Então, aqui é a região justamente, né? Onde está tendo esse aquecimento, né? A região do... Do... é o ninho ali 1 mais 2, né? Mas é... o fato, né? Que antes de mais nada, o oceano ali, né? O Pacífico, ele está se aquecendo, a gente está na iminência do el ninho, porém, eu aqui, eu já coloquei isso, não coloco, né? É... vamos dizer assim, a minha mão no fogo, né? O ditado aí, para esse mega, ultra, super é o ninho, como estão falando. Por quê? Principalmente, a região mais a leste, né? A região costeira ali da América do Sul, está extremamente quente. Isso é verdade, né? Que é justamente ali a região 1 mais 2, né? Por exemplo, em abril, a gente chegou a um valor acima de 2,5, Aqui é justamente a região 1 mais 2, né? A gente chegou nisso daqui. E aqui é a região do ninho 3,4, Onde é... justamente vai caracterizar a ocorrência ou não do el ninho, dependendo de alguns fatores que eu vou citar ainda aqui nesse vídeo. Mas a região 3,4, ela está mais ou menos por aqui, tá? É uma região um pouco mais central. Mas vocês podem perceber o seguinte, né? O que que acontece aí? É... Quando a gente olha essa região aí, 3,4, né? Que é a região central do Pacífico, né? E é onde se forma o el ninho ou o laninha, A gente observa que ele está na casa de mais 0,435 graus Celsius, né? Porém, é um processo lento de aquecimento, né? Ele vai se aquecer, ele tem essa tendência, tá? Mas, para falar que estamos sobre o efeito de um el ninho, As temperaturas têm que passar de meio grau Durante várias semanas consecutivas Para falar de fato mesmo Que a gente está sobre os efeitos dele, tá? Isso vai continuar a se aquecer nos próximos 6 meses, tá? Isso no mínimo, né? Nos próximos 6 meses E vai trazer um padrão de chuvas bem diferenciado Dos últimos 36 meses Que estavam sobre os efeitos do laninha Então, o que que acontece? Mesmo os modelos, né? Mesmo os modelos sinalizando, né? Aqui está os modelos sinalizando A ocorrência de um el ninho, tá? Então, mesmo os modelos sinalizando isso O que que acontece? E quando você inclui o modelo, né? Você pode incluir o modelo que você desejar Você está falando ali do super el ninho O que que acontece? Eles estão se baseando, gente Em um modelo só E esse modelo Demonstrando um fator Que vocês vão ficar chocados, tá? Do porquê de não avançar Num Num padrão ali Seria o correto Demonstrar isso Sendo que eles colocaram Uma coisinha ali Que justamente dá a entender Baseado nesse único modelo Que nós vamos ter um super uninho Tá? Que é errado Justamente é terrorismo É alarmismo É pra ganhar Cliques Likes Né? E seguidores Né? Sendo altamente imprudente O cidadão Que está divulgando Isso daí Então O pico Realmente Todos os modelos Vocês podem indicar aqui Que o pico se dá Em outubro Tá? Em outubro aqui Onde eu estou com o cursor Do mouse aqui Né? Outubro Novembro Em dezembro Chegando a 1,55 graus Celsius Tá? Diferente Aliás Bem diferente Daquele super uninho Que nós tivemos Em 2015 2016 Que bateu 2 graus Celsius E meio Ou seja Praticamente 1 grau A menos Então A partir daí Já começa a diferença Então Quando A gente olha Aqui no No IRI Tá? No IRI O que que acontece? Aqui vocês estão vendo Né? Outubro Novembro Dezembro Mais 0,91 O que que isso quer dizer? Vamos lá Quando se olha O modelo Estatístico Né? É O que que ele dá? Ele dá 0,91 graus Celsius 1 grau Né? Vamos arredondar aí Ou seja De fraca A moderada intensidade E quando nós olhamos Né? O modelo Consolidado E esse modelo Consolidado É um modelo De 27 A 28 É É Modelos Ele dá Isso daqui Alguém demonstrou Isso pra vocês? Não né? Ninguém demonstrou Isso Poucos demonstram Isso Poucos Então ele demonstra O que aí? Quando a gente olha O consolidado Né? Ele dá Um aquecimento Ele aquece Um pouco mais Inclusive No inverno E depois Ele entra Num processo De aquecimento Realmente Porém Mais voltado Para a neutralidade E depois Ele apresenta O que? Né? Ele aquece Aqui realmente Outubro Novembro Dezembro Depois ele decai E apresenta Uma neutralidade Então como é que eu posso Ter Né? Como é que eu posso Falar em super ao ninho Calma Vocês vão entender E repito É um horror Aqui estão os dados Né? Quando a gente olha É Pros dados Mesmo Né? O que que acontece? Em 97, 98 A gente chega em 2,3 E 2,4 Graus Celsius De Anomalia Né? Tá aqui 2,3 Aqui onde eu tô com o cursor do mouse E 2,4 Tá? 2,3 E 2,4 E continuando Né? Em 2015 2016 O supers Do supers 2,6 Né? 2,6 Né? Que foi semelhante A dos 97 98 Né? Tá aqui 2,6 O site Do CPC Da 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 Noa E E etc O que que acontece? Né? Os parâmetros atmosféricos E oceânicos Não estão Parecidos Para formar Um elninho De forte Intensidade Né? Ele tá Mais próximo De 2014 2015 E 2018 2019 Quando nós tivemos É ali fraca A moderada Intensidade Né? Agora sim Abriu aí pra vocês Demora um pouquinho Pra carregar Então tá mais próximo De 2014 Aqui ó 2015 É E 15 Aqui Tá Justamente 2018 2019 Né? Quando tivemos É de fraca A moderada Intensidade Quando a gente Acessa O próprio site Do Instituto Meteorológico É Australiano Né? O próprio serviço Né? Australiano de Meteorologia O BUM Coloca que Todos os modelos De Enzo Né? Que é justamente A oscilação Aí Rodados Durante o outono Eu falei isso Já aqui Tem baixa Confiabilidade Isso a NOA Também A NOA Também afirma E quando a gente Pega É Por exemplo Aqui Maio de 2015 Né? Tá aqui ó Maio de 2015 Os modelos Tá? Quando tivemos Aquele super aluninho Os modelos também Projetavam Um pico E uma queda Né? Sendo que O que que aconteceu Aí? Né? Essa projeção Como tá aí Ocorreu Né? Por quê? Porque a gente Não tem como Projetar isso A longo prazo É E afirmar isso Com essa prudência Toda Não existe isso Ao contrário Essa afirmação Está sendo colocada Por parte da Da mídia Por alguns É Sem prudência Né? Por que então Ficar criando Essas falsas Expectativas Se nem os modelos Têm total certeza E ponto final Se a gente Chegar aqui Sabe o que que diz Aqui na 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 página Do Cadê aqui Deixa eu voltar aqui Sabe o que que diz Isso daqui Né? Que tem 50% De chances De se formar Um Um É Um É Ninho Anão Fala Dessa Dessa Probabilidade Né? Desse erro Enorme Que esses modelos Têm Justamente Nessa época Do ano Pra ficar se projetando Isso tudo Né? Essa projeção É muito perigosa Né? Agora O que que vai acontecer? Né? Pode Vir um super Alninho? Pode Como falei Mas os parâmetros Não indicam isso Quando comparados Com abril e maio De 97 E abril e maio De 2015 E além disso A existência Desses erros Nesses modelos Agora Tá aquecendo? Tá É fato Esse aquecimento É Vai gerar Né? Como já tá gerando Um outono e inverno Um pouco mais úmido Do Brasil Com chuvas É Esse prognóstico De chuvas mais volumosas Inclusive no sul Então o período Tende a ser Menor Com episódios É Esse período de seca Né? Tende a ser menor Ah Com episódios esporádicos De chuvas No outono E no inverno E independentemente Se a gente vai virar Para o ninho Ou não Esse aquecimento Tende a trazer Chuvas É Mais cedo Na primavera Então ali Agostozinho Já pode começar Essas pancadas Tá? E também os corredores De umidade Mais voltados Para o sul Do que para o norte Né? Justamente o inverso Do 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 Laninha A gente tem tudo Para ter uma boa safra Inclusive É De algumas Culturas No sul do país Mas a gente pode ter problemas A louça O sul de Minas Aí Parte do café Regiões Com Com Rodão E etc Então As chuvas também tendem a ficar elevadas Nos Estados Unidos Enfim Agora O que que gerou Isso tudo? Né? Esse escarcel todo Para o super A uninho Tá aqui Estão vendo Isso daqui Né? Estão vendo Isso daqui também? Então O modelo CFS V2 O que que eles demonstram? Né? Geralmente eles demonstram Isso daqui Como alguns institutos De meteorologia E algumas pessoas Vão atrás disso E caem nisso aqui Eles demonstram O pico Em outubro Tá? Em outubro Né? E o que que acontece? O que que tá acontecendo? Né? O que que tá acontecendo? O único modelo Dando esse super aquecimento De 2,5 2,8 Em outubro E depois ele cai Alguém demonstrou Opa Alguém demonstrou Após outubro? Não Não Assim Alguns demonstraram Tá Algumas pessoas Demonstraram Mas alguém mostrou Isso aqui? Não Né? Alguém demonstrou O conjunto Deixa eu voltar aqui Não Aqui é 2015 Demora um pouquinho Pra carregar Mas informação É informação Alguém demonstrou Né? Aqui abriu Né? Aqui o IRI Alguém demonstrou Isso aqui são todos os modelos Alguém demonstrou Né? Essa Vamos dizer Convergência Entre aspas Né? Dos modelos Também demonstrando Esse pico Em outubro, novembro e dezembro Depois ele decaindo Ora Como é que eu posso ter Um super auninho Se ele decai aqui Se ele decai aqui Depois? Né? Isso baseado nos dados Dos modelos Que tem 50% De chance O próprio Novo O próprio Boom Demonstra Isso daí Demonstraram Isso daí Né? E seguindo E seguindo aqui A similaridade Né? Ainda não temos Demonstrei aqui Os dados Os dados Estão aí Os dados Estão aqui Os dados Comparativos Né? Dos Dos outros super auninhos Com agora Né? Não tem nada Indicando isso Não estou falando aqui Cuidado Não ponha a palavra Na minha boca Para depois falar Que eu afirmei aqui Que não ia ter O super auninho Estou falando Que a prudência Que a gente tem que ter Com esses dados E por que que não Continuaram Aqui Após Outubro Novembro E dezembro Por que parou Em outubro? Né? Por que? Né? Para ganhar O que? Likes? É isso? Seguidores? Né? Mas não para Por aí Né? É Se a gente continuar O que que pode Acontecer aí? Né? Ninguém mostrou Esses dados Poucas pessoas Mostraram Corrigindo aqui Então como é Que a gente pode Ter um super auninho Assim? Né? Então pode ser Que ele aqueça Realmente em dois Dois e meio Dois vírgula oito Vai dar aquele tirozinho E depois Entra em declínio Pode ocorrer isso? Pode Né? Que é até isso Que os modelos Estão demonstrando Daí o pessoal Pega Pegou Esse único dado Desse único modelo E Tem a pachorra De afirmar Que vamos ter Um super auninho Pra quê? Pra dar audiência Né? Que é isso Que a maioria gosta É Eu demonstrei aqui Um dado Super bacana Super interessante Demonstrando Que a correlação Do ciclo nodal lunar De 18 Vírgula Seis anos Renondando De 19 anos Que até o doutor Molhão Abortou isso Com Uma propriedade Assim Exemplar Como sempre E demonstrando A correlação Disso Com A formação Também De eventos Fortes De auninho E com os dados Demonstrando Lá por volta De 2034 2035 Possivelmente Com o El Ninho Bem forte E não para Por aí Né? Não para Por aí A gente sabe Que é uma correlação É Às vezes Não tão direta Mas há Entre a oscilação Decadal do Pacífico Que passa de 25 A 30 anos Se aquecendo E o El Ninho Quando um sobe O outro sobe Quando desce O outro desce Está demonstrado Aí na sua tela Então Fases negativas Você tem maior Ocorrência De laninhas Né? Agora Quando a gente Pega O índice Da ODP Está aqui Ó Tá? Eu vou voltar Nessa imagem Grave essa imagem Mas eu vou voltar Quando a gente Pega o índice Da ODP Ele está em Menos 3,05 Graus Ele está na sua fase Negativa Né? E vai demorar um tempo Isso não vira De uma hora pra outra Né? Oscilação Decadal do Pacífico Está na sua fase Negativa Menos 3,05 Menos 3 graus Né? Vai virar pro positivo? Uma hora vai Quando? Não se sabe Mas isso vai demorar Vai demorar Então É Pegando essa correlação Né? A parte oceânica Ali atmosférica É Ao ponto Pra se igualar Ou ser semelhante Ao super auninho De 2015 2016 Pelo fato Da ODP Estar nesse índice Muito difícil Muito pouco provável Muito pouco provável Ah, tá dizendo Que não vai ter Não é isso A probabilidade É muito baixa E não é só isso A gente tem outro índice É Muito bacana Que se chama É Índice de oscilação Uma pena Uma pena que Acho que Acho que De um erro Não está abrindo Esse índice Mas mudanças Começam a ser vistas Né? Os últimos 30 dias Até 18 de maio Caiu Para menos 6,7 Tá Então O que que O que que pode Acontecer aí Né? Pode acelerar A chegada do auninho Pode Né? Pode Mas o que que acontece A gente tem que ter Semanas Né? Semanas Várias semanas Com esse índice Né? Acima de meio grau Para ter realmente O auninho Ou não consolidado Independente disso Essas águas Mais aquecidas Vão colocar o que? Um padrão de chuvas Bem Melhor No sul do país Tá? Bem melhor Podemos ter Veranicos Podemos ter Né? O indicativo Quando se tem O pacífico Independente se Do auninho ou não Pacífico Ele está mais aquecido Então está mais quente Então O que que isso vai gerar? Pode gerar Veranicos aí Tá? Ah De quanto tempo Quando Não se sabe Mas o padrão Indica isso Indica isso Tem a parte Também das ondas De Kelvin Que já foi Citado aqui Né? Que isso pode Gerar Inclusive A tendência De um aquecimento Maior das águas Nessa parte Superficial A parte de 200 300 metros Ali Quando eu falo isso Abaixo da superfície Do mar Gerando ondas De Kelvin Enfim Formando um auninho De forma clássica E E E E etc Né? O que que O que que está acontecendo? Vai ter um auninho Nos próximos 12 24 meses A tendência É essa Né? A tendência É essa Existem Umas regrinhas Ali Mas não é Entre aspas Né? É um auninho fraco As anomalias Entre 0,5 0,9 Moderado Entre 1 1 e 4 Forte De 1 A Mais de 2 É E muito forte Aliás Muito forte Acima de De 2 Né? Muito forte Acima de De 2 Então é É Assim Mas quando a gente pega Aqui pra Pra comparar Na década de Sempre após Sequências de laninhas A gente tem um auninho É interessante citar aqui Né? Década de 50 Laninha Ó Laninha Laninha Depois El ninho Na década de 70 Laninha 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 El ninho Né? Onde está aqui vermelhinho Com o cursor do mouse Né? Virada do século O super auninho De 98 Né? Depois nós tivemos Laninha Laninha El ninho De novo E depois O mais recente Né? É Laninha 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 E o Vindo É Possivelmente Aí Esse El ninho Mais fortificado Mas pra vocês entenderem O vídeo é longo Infelizmente Né? Mas tem que Transpassar esses dados Esse dado Do super auninho Tá sendo baseado Em apenas Um único modelo Donde A mídia Insiste Em travar Os dados Desse modelo Em Outubro E não passar Pra vocês O dado Justamente Após Outubro Novembro Novembro E dezembro Que demonstra Uma queda Se a gente Colocar aqui A gente sabe Que tem 50% De chances A própria No O próprio Boom O serviço Meteorológico Australiano Coloca isso Mas se a gente For colocar Vamos supor Aqui A 100% Se a gente Pegar esses dados Aqui Vamos aceitar Isso aqui Em 100% Uma suposição Como posso ter Um super auninho Atingindo um pico E depois As temperaturas Decaindo Impossível Tá certo Se você gostou Desse tipo De conteúdo Não deixe De se inscrever Aqui no canal Ativar as notificações Compartilhar Bastante esse vídeo Deixa aquele like Bacana Quem puder Realizar essa Colaboração O link já está Na descrição Melhor conteúdo Da internet Parte de Meteorologia Previsão do tempo Ciências Meio ambiente Alerta do tempo E ciência E meio ambiente Inscreva-se nos dois canais Compartilhe bastante Deixe o like Muito obrigado Pela confiança Pelo crescimento Nos dois canais Um forte abraço Tamo junto